Ela sentou uma vez, agora quer sentar direto Só vive me ligando, só pedi que eu maceto Cara de safado, tu sabe que eu não presto Me pede que eu te maceto, hoje a noite já é certo Quer gozar vem, quer sucesso, pode sem afeto Isso que ela gosta, pirocado e por ela de quatro é um sucesso Eu sempre laço, se dou papo reto eu vou nessa puta direto Sem tempo pra mentira e sem nada na fila Tô com tesão de uso, se tá de causa na tira vai, vai Se tá de causa na tira vai, vai Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Se dou papo reto eu vou nessa puta direto Sem tempo pra mentira e sem nada na fila Tô com tesão de uso, se tá de causa na tira vai, vai Se tá de causa na tira vai, vai Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Ela sentou uma vez, agora quer sentar direto Só vive me ligando, só pedi que eu maceto Cara de safado, tu sabe que eu não presto Impede que eu te pa certo, hoje a noite já é certo Quer gozar, vem, quer sucesso, pode ser afeto Isso que ela gosta, pirocar e tem porra Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Se dou pra corretar, eu vou nessa puta direto Sem tempo pra mentira, e sem dar na fila Tô com tesão de uso, se tá de causa da tira Vai, vai, se tá de causa da tira Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Se dou pra corretar, eu vou nessa puta direto Sem tempo pra mentira, e sem dar na fila Tô com tesão de uso, se tá de causa da tira Vai, vai, se tá de causa da tira Vai, vai, ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço Ela de quatro é um sucesso, eu sempre laço